Após live de C4 Pedro com Rick Ross, Fábio Dense manda indireta, país estava desorganizado. Depois da histórica live entre C4 Pedro e o rapper norte-americano Rick Ross, o kudurista e apresentador Fábio Dense deixou um comentário que gerou algumas indagações por parte de internautas que especulam que seja uma indireta para um alvo bem localizado. O país estava desorganizado, escreveu Fábio, tendo enaltecido C4 Pedro por colocar mais de 8 mil pessoas no live. Alguns internautas especulam que o comentário de Fábio Dense foi para provocar Preto Show, que dias antes realizou uma grande festa para celebrar o seu aniversário. Refira-se que antes da conversa mantida entre C4 e Rick Ross, a festa do Preto Show era um dos temas comentados na internet, entretanto, o que acende a ideia de que a provocação tenha sido para Preto Show, é o fato de que os ex-membros do grupo The Groove já não mantém uma relação de amizade. E recentemente Fábio Dense mandou linhas ao seu ex-parceiro por meio da música, Você Quem, com C4 Pedro e DJ Vá do Pôster. É notório que o músico Fábio Dense não perde oportunidade para provocar Preto Show, ambos já foram bons amigos. Não se sabe o que houve para terminar em essa grande relação de amizade, se calhar o melhor que eles deviam fazer é sentar para conversarem e colocarem tudo em pratos limpos. Obrigada por assistir, o que tens a dizer sobre a atitude do Fábio Dense? Deixe seu comentário, teremos muito gosto em lhe ouvir.